Música Essa é a raiva do cílio, filho Então anota a certeza Pento adentro, cê leve Lembro de uma hora pureza Tem hora pra agir após Constante reação Responsabilidade, onidá Durante o perceber da vibração Que se manipula ao se associar dessa laje Amor, seu traje Mesmo frente, o traje é o seu lar Nos abismos do peito, onde profundidade não se mede Se vive no que antecede Agora, o tempo cede Inquilino do labirinto de espelhos Sem reflexos, complexos A parte, o fazer do sentir procede Avulso aos confusões de multidões, varões E o que carrega, se ignora, as rege Conscientes contradições Na fata avulso, ao plano gai, a trama, a terra em falta Eu não saber do erro, no exemplo Que desfalca Sabor do engano, deformidade que acato E compromete com o CP E livre o passar sensato, é só querer Ou não querer Complificar a distância intenso Se interne uma vez, disperso Avesse ao inverso Peço que o esquecimento Não consuma aprendizado Nem faça perder O saudoso medra na prova em PC Inclusive, principalmente Quem te ama e sente Ao ponto de fazer diferente Que o mundo faz Vivo em função de onde Pela vida a mágoa é inerente O mesmo peito do irmão Onde a paz é cada vez mais fugaz Faz alegres no pai, irmão Verão fogo que ainda há O que sobrou do céu O sorriso vai te esperar O Deus que te saúda Retina dentro do vil e do santo És parte Parte de ti O suporte pra unção Ninguém conectado com seus corpos E o coração é mais A ignorância de se pensar Fascinando nossas gerações, irmão Ninguém sente pra repetir Pra saber o que fazer, irmão Sinta pra concluir A resposta tá dentro de nós Não acima das luzes, irmão Deus tá dentro de cada um de nós, tia Só ele sabe como é Tá dentro do peito e da cabeça De cada um, entendeu, irmão? A única revolução que funciona É o amor mesmo, entendeu? Tornar menos sofrível A passagem do irmão Por algum instante Você pode se pervir Só por tá vivo Coexistindo aqui nesse lote Tem espaço, entendeu, irmão? Projeto Nárvica Projeto Nárvica Amor Vivo Apocalipse Deus abençoe, entendeu Rapaz